O final de semana foi bem tranquilo, relativamente tranquilo, sendo que na sexta, que começa praticamente o final de semana durante o período noturno, foi tranquilo. No sábado também foi bem tranquilo. E só na data de ontem que teve uma ocorrência de agressão do esposo contra a sua esposa. A gente chegou em casa, enche a cara de cachaça no boteco, aí chega tarde, deixando a mulher em casa, pensa que a mulher era escrava e queria um peixe. A mesma falou que ia demorar a fazer esse peixe. O marido foi e agrediu ela verbalmente, xingou ela com palavra de baixo caelão. O rapaz não dá valor na esposa, aí depois, que ela abandona, que ele chegar e pegar a dor de um lar vazio, sem aquela que dedica carinho, amor, que é a esposa, ele vai ver o que é sofrimento. Em vez de tratar a mulher igual uma rainha, fica aí com essas coisas, querendo agredir a esposa por causa de uma coisa banal. Se ele queria, fizesse o peixe, não ficasse no bar, enchendo a cara com os amigos. Aí depois que ele começar a ir para o bar ou para a academia e o mendigo aparecer lá, ele vai achar ruim, né? Então trata melhor a mulher, porque se o cara não trata a mulher, pode ser que o mendigo trate bem, né? E acontece esse tipo de coisa. Então é uma situação familiar muito ruim até de ser atendida, porque vem um lar desmanchando por causa de uma coisa banal, o marido agredindo a esposa. A orientação que a gente dá para ele, ele foi conduzir tudo. A orientação, se ele ter outra chance dela, ele tratar a mulher igual uma princesa, igual uma rainha, que é do jeito que as mulheres merecem ser tratadas. A outra situação aconteceu agora há pouco tempo. Os menores aí de moto, sem habilitação, correndo bastante pela cidade, colocando em risco todo mundo. Mais uma vez a gente aprendeu essa moto, em caminho ao Detran. A moto com aquele roncar, que também faz um barulho enorme, que muita gente gosta de pôr roncar, falando que ele é vendido. Mas ele é uma situação off-road, moto de motocross, pessoal pôr roncar. Nesses casos, o pessoal põe para ir na área rural e não na área urbana. Ainda usa o veículo para fazer graça, para correr dentro da cidade. Então a fiscalização no trânsito vai ser bem rigorosa. Vamos estar atuando aí durante o dia, durante a semana, sempre, coibindo esse tipo de barulho. O pessoal tem que andar dentro da lei. E qualquer coisa que a população ver, pode estar acionando a polícia também. Sim, o telefone que a gente divulga, o nosso 99710038, é o telefone funcional 24 horas da Polícia Militar. Lembrando que as solicitações via WhatsApp, nesse telefone, elas ficam em dificuldade de ser atendidas no momento, porque em rondas, até na área rural, não se pega o WhatsApp. Então o melhor é ligar no telefone normal, para o atendimento ser de imediato. E a gente conta sempre com a população para dar um retorno muito bom da segurança pública, para essa população honesta e trabalhadora da cidade.